O dia, minhas lendas, eu sei que hoje é véspera de Natal, eu não ia gravar, mas eu não podia deixar de mostrar a nossa ceia de Natal, o que vamos fazer hoje para comer cá em casa, vai ser só a família, está bastante vento, essa noite fez uma chuva enorme, houve bastantes derrocadas ali para o lado dos rios, vi ali as capelas ali ao centro, a grota estava bem cheia, foi um caso sério, entrei a chiva aqui em casa, não estrago nada, mas parecia as cataratas, as pernas abaixo, tanta chiva, tanta chiva, vocês acreditem, foi um tempo por hora de ver, agora a chiva já veio um pouco, mas o céu está bem carregado, dá mais chiva para hoje, está bastante vento, mais vento que o que teve nos outros dias, mas tudo vai correr, no normal ou dentro do possível, porque temos que pensar sempre para o bem, não é? Então, hoje a Rita, eu vou mostrar, a Rita vai gravar comigo, vai fazer uma ceia, como eu já disse, tudo simples, dentro do possível, e depois, a câmera tinha, a bateria tinha acabado, aqui está a Rita, então, e vamos beber o nosso cafézinho, que já sabem, que faz parte do nosso canal, o meu agradecimento, a minha oferta a vocês, a minha humildade, da nossa família, o nosso café e o nosso carenho, para que vocês, porque vocês são pessoas que Deus colocou no meu caminho, no nosso caminho, só para acrescentar, acrescentar, mas do bem, ok? Então, vamos tomar o nosso café, à nossa saúde. Muito bom, aqui faz ferrita, então, bora lá para a nossa receita. Vou mostrar, o que é que eu vou fazer, eu vou começar aqui pela ponta, eu vou cozer esses inhamos, porque os de ontem já se forem, porque são inhamos muito bons, e apetece comer todos os dias, mas pronto, como é Natal, para acrescentar a nossa ceia, porque vai ser uma ceia muito especial, vamos cozer em inhamos, que eu já estive a lavar, e a tirar as partes de cima e de baixo. Aqui tenho batatas, tenho aqui carne, carne de novilho, tenho aqui umas perninas de frango, tenho aqui um chouriço, que eu cortei, para pôr nas batatas, tenho aqui um arroz, um arroz, de legumes, esta carne, vou voltar atrás, que já me ia esquecendo, essa carne, foi a carne que eu disse a vocês, do super pepansa, daquele supermercado, vocês, por favor, vêm lá, porque tem preços muito bons, e a carne é de excelente qualidade, como vocês estão a ver, há uma carne, vê-se mesmo que é muito terrinha, eu já fiz, e sei que é muito terrinha, aqui eu tenho o arroz, como eu estava a dizer a vocês, que vou fazer com legumes, os meus legumes estão congelados, mas pronto, é o que tem, aqui tem sal, não vê, posso usar tudo, é só para ficar mais fácil daqui, da nossa receita, tem aqui alguns cubos de quenor, para pôr nas batatinhas, porque hoje é especial, não podemos a usar todos os dias, é bom, mas temos que evitar, mas pronto, algumas folhinhas de leiro, tenho aqui pimenta preta, tomilho, coentros, desidratados, tenho aqui carilho, tenho ali cebola triturada, alho triturado, pulpa de tomate, tenho aqui uma cebola que eu triturei com tomate, pimenta da terra, vinho, que está ali, e azeite, e tem aqui as nossas panelas, já à nossa espera, para fazer a nossa receita, vou ter uma ajuda, como vocês já sabem, da Rita, a Rita vai participar na ceia de Natal, e então vamos meter-nos à obra, porque tem aqui bastante as coisas. Eu vou começar por fazer a batata assada na panela, e eu vou colocar azeite, o azeite é a gosto, vou colocar cebola, umas duas colheres bem cheias de cebola, mas duas colheres bem cheias de no Coloque sempre o quenor na cebola, que assim desfazes-me muito mais depressa E depois quando é colocar as batatas, o gosto fica bom, fica muito melhor Vou ler Vou colocar 4 colheres de cacada de pimenta 6 4 Colheres razes 4 O tomate Para gosto Vou colocar a culpa de tomate, umas 3 a 4 colheres 3 4 Eu vou colocar um pouco de cariz, assim, bem pouco E vou colocar também vinho branco ou vinho preto, um pacetinho de vinho Mais ou menos uns 200ml Vou mostrar aqui Eu estou fazendo a receita que a minha avó fazia, mas tem muita maneira de fazer batatasada na panela Eu vou colocar metade do chouriço, bem grande Agora vou colocar as batatas Desse básicamente złagaman E aals Mãe novamente eu vou colocar, tem muita coisa torremos... Agora vou colocar, porque eu só ficarei pecado aqui para aida o chuaço... E deixo ficar aqui um bocadinho as batatas até secar um pouco de água e depois nós vamos colocando água aos poucos. E assim é que fica a batata assada na panela. A batata tem que esparar a água toda. Vou dar aqui uma leve misturada. A batata ganha alfice amor. E eu já vos mostro. Eu já mostrei. Deixei aqui uns 3 minutos. Agora eu vou colocar um pouco de água. Nós gostamos assim, a cor vermelha assim. Quem quiser mais vermelho, coloque um pouquinho de colorado. E nós colocamos a água assim. Estão a ver? Não pode colocar mais. E agora vamos abater o lume e deixar cozer bem devagarinho. Só se provando fém. Para você é preciso mais sal. Pronto. Até já. Agora vamos para a carne de nevilho. Nós temos que cobrir o fim de tudo dessa panela. Essa panela é média e esfetada. Nós colocamos aqui o azeite. Assim. Eu vou colocar uma cebola inteira já com o tomate triturado. Aqui não custou a 100. Pode colocar a cebola já. Sem sucada. Nós temos que deixar o fritão um pouquinho. E já voltas. Pronto. Já deixei aqui 2 minutos. Eu vou colocar agora o que nove. E quatro folhas de levo. Vou começar agora com os tanques verdes. Eu vou colocar uma colher mesmo de café. Não é de sobremesa. É de café. De tomilho. Vou colocar metade de uma colher de café de noz-moscada. Eu costumo colocar noz-moscada porque fica um gosto muito bom na carne. Vou colocar colandros desidratados. Vou colocar também mais ou menos metade. Assim. E orégano. Orégano eu vou colocar uma colher. Assim. Acheitada. Vou colocar pimenta preta. Assim. Um pouquinho. Porque essa é muito forte. Dá uma leve mexida. Vai também adicionar-se. Três colheres de suco de caldo de pimenta. Pimenta de terra. Adiciona-se também quatro colheres de sopa de burpa de tomate. Burpa de tomate. E no tato do muco de suco de sal. Vou adicionar-se. Vou mexer. Misturar-se. Para colocar-nos a carne. Tem que estar bem misturado. Os meus alunos estão cheirantes. Ele vai dar segura. Agora vou colocar a carne. As minhas mãos estão lavadas. Vou colocar aqui a carne do nevedo. Estão a ver esse molho. Parece uma papinha. Só depois fica tão bom. Para quem gosta de molho. Molha-se com um pouquinho de pãozém. Depois adicionamos um pouquinho de água. Não é? Mas vamos deixar ele puxar. E depois mais para a frente é que vamos colocar a água. Vamos mexer aqui um pouquinho de água. E vamos deixar aqui mais ou menos uns 5 minutos. Depois nós colocamos a água. E já volto. Vamos fazer o arroz. Colocamos uma parada de azeite. Assim. Vamos para o que? Vou colocar uma colher assim de cebola. Vamos lá. Aqui temos mais ou menos uma colher de sobremesa Sal E aqui 500 gramas de arroz agulha E 500 gramas de arroz agulha Frita-se aqui um pouco A gente não sabe como é que se faz o arroz A regla do arroz é Se colocamos tipo isso de arroz Tem que colocar duas tigelas dessas d'água Pronto Vou botar as tigas bolas tudo igual E vamos adicionar os nossos legumes Pronto Vou colocar agora a água Vou colocar a água assim Primeiro mais água Porque falta colocar o açafrão Que eu esqueci Está aqui Quase Uma piaste de café Dessa forma O estuve E agora coloco a outra d'água Nós damos uma leve misturada agora O arroz não pode se mexer muito Senão ele fica compacto E não queremos que ele fique compacto Tem que ficar solto Agora Nós podemos colocar numa boca mais pequena Porque o arroz tem que quiseres no lume bem leve Então Nós podemos colocar a carne Já está aqui Já está aqui a 5 minutos E vamos colocar um pouco de água Vamos misturar um pouco Cuidado Então ver como é que fica curta, depois de 5 minutos de carne Tem que ser essa curta para colocar a água Até já Agora vamos passar para as pernas de frango Vamos fazer aqui na panela de barro Porque as delinei minha mãe não tem mais E então vamos fazer mesmo nessa Já coloquei aqui azeite Vou colocar 2 colheres de sopa de cebola Eu ainda quero bem cheia de ar Vou misturar isso aqui Vou adicionar 3 folhas e meia de leu 3 folhas e meia de leu Deixamos um pouco nesse bolo Agora Vou refogar um pouco Eu já vos mostro Bom, eu já levantei a fervura e deixei aqui menos de 1 min eu refogar E vamos colocar Mais ou menos 4 colheres 4 colheres Ela é meio aguardinha Ela é muito gostosa Mas não é essa muito salgada por isso eu põe 4 colheres Agora vou colocar os temperos Eu vou colocar Eu gosto muito de colocar o carico no frango Fica um gosto espetacular Vou colocar metade de uma colher de sobremesa de carilhos Vou colocar Vou colocar Isso é sem de orégano Estão a ver como é que é Vou colocar Papita de tomilho O tomilho é muito, muito forte Não convém colocar o tomilho Senão depois é amarga Vou colocar 3 colheres de sopa de poupa de tomate Tem aqui uma mochila de pimentas dos Himalaios Que eu vou colocar Aqui Assim E desentendamente vim tinte, vim branco, vim potas preferir. A ouvir o que quiser, cheirem-se. Vim cheirem-se. Deixar aqui um bocadinho. Quando começar a criar mais borbulhas, é que colocamos as pernas de frango. Já vos mostro. Já está por vente, um pouquinho. Eu vou colocar agora as suas pernas de frango. Elas já estão descongeladas. Eu vou colocar aqui dentro. Colocamos tão bem. Um pouquinho de sal, mais ou menos assim, um chato de moquete de sopa. Só preciso de pijos no fino aos frango. Por causa da pilanta, temos de ter sempre a segurança. E água. A gente faz o mesmo com as batatas, para não ficar assim muito aboado. A gente vai deixar de secar, até o molho ficar borsego. Pronto, agora vamos alvar a panela para secar a água. Pronto, agora vamos ver como é o mesmo chato de coelho. e no lugar do arroz já coloquei os enlames para cozer. Só colocamos sal quando começar a ferver. Os jantar da vadem já estão aqui, é só tapar e já vos mostro. Então meninas eu venho finalizar aqui o vídeo do nosso jantar de Natal porque eu não vou apresentar em travessas porque é preciso de editar este vídeo para mim ficar mais livre logo à noite e assim eu vou editar o vídeo mais cedo. Desculpem de não ter posto aqui como deve ser nas travessas mas está feito, está sabroso na mesma. Aqui ficou o nosso arroz, como podem ver, ficou muito bom, muito sabroso, tem uma cor ótima, ficava lento com uma travessa e umas tirinhas de pimenta curtida por sem mal. Tudo de bom. Aqui eu tenho ainda os enlames, mas está praticamente já pronto, coze muito rápido, já se coloquei o sal porque já estava a ferver. Ali fica a nossa carne de novilho, está muito bem assadinha, muito terrinha, leva muito pouco tempo para cozer. Ali ficam as nossas batatas assadas na panela, com o xerife, como podem ver, ó. Também está muito sabroso. aqui ficam as nossas pernas de frango. Deixei um pouco mais de molho para no caso de quererem comer já com o pão, mas se não quiserem também está tudo muito bom. Para acompanhar agora fica ao critério de vocês um sim, um vinho, como gostarem. Uma laranjada, aqui é a nossa moda, que é a laranjada para as mulheres e vinho para os homens, mas é que até já pronto. As mulheres também gostam de vinho, também pode ser bom que vem de vinho, porque é Natal. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do nosso jantar muito especial, de Natal, que tudo corra bem para vocês, um grande beijo da nossa família, mesmo do fim do coração, gosto muito de vocês, e pronto, até outro vídeo. Se achem que o vídeo, que a receita em si, valeu a pena ter mostrado, pois deem um like, subscrevam-se no canal e até outro vídeo. Adeus!